A criança de 11 anos que trancou os avós no apartamento e pôs fogo no imóvel em Pato de Minas, fez diversas pesquisas sobre rituais de bruxaria. Esse seria o motivo pelo qual ela estava proibida de usar o telefone celular, situação que teria causado um surto na menina. O castigo foi devido por nós conviver na igreja, ela já estava entrando em sites que nós não aprovamos. Então a avó confiscou, na verdade, como uma forma de castigo o celular dela. Só isso. Então a avó falou, não, quando você melhorar eu te devolvo o celular. Filhas de pais separados, a menina então passou a morar com os avós há praticamente 10 anos e sempre tiveram um bom convívio. É filha de pais separados, na verdade, né? Ainda muito nova, os pais separaram, né? A mãe tinha que trabalhar e acabou com nós que assumimos, mas sem guarda. Mas assumimos sempre a visita da mãe, que a mãe mora aqui em Pato, né? E o pai mora em Divinópolis. Nós não tínhamos guarda definitiva, mas ela mora com nós já tinha 10 anos. Eu estou precisando, 10 anos. E nossa relação é boa porque a gente convive na igreja. O contato com a neta após todo o ocorrido quase não houve. Apenas pedido pelo avô que se preservasse ela de toda essa situação. Eu conversei muito pouco com ela, porque depois que minha esposa foi conduzida pelo SAMU e minha filha acompanhou, eu fiquei mais para dar assistência ao corpo bombeiro, né? E ter que dar o depoimento aos policiais militares, que foram, além do SAMU, o corpo bombeiro e a polícia militar, que foram ferramentas também usadas por Deus, de grande importância no desfecho dessa história, sabe? Mas a neta, eu não tive tanto contato com ela depois disso. Eu só pedi para ficar mais com ela, o meu genro, para não deixar ela dispersa, e não ficar muita gente aglomerando e encher na cabeça dela de pergunta no momento. Então eu falei, não, preserva. Aí eu liguei para o pai dela e pedi ele para levar ela para dar um tempo de tudo isso, e ela se recompor tudo direitinho. Eu abracei ela, agradei, né? A gente já ficou feliz de saber que ela não estava aqui dentro e tudo, mas aí foi assim que aconteceu. Fato isolado que aconteceu durante todo esse tempo de 10 anos que convivem, né? O avós e a neta, sobre o castigo de não usar o telefone, era apenas uma discordância devido à pesquisa feita no telefone e à religião a qual eles seguem. Só esse momento da confiscação do celular dela por causa do que ela estava entrando em coisas que a gente não aprova devido à nossa doutrina, nossa rotina de igreja, esses treinos, então a gente confiscou justamente com ela disso, para que ela não tomasse um outro caminho. A criança toma medicamento para TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e teve um surto psicótico, onde, segundo ela, está arrependida, envergonhada e não tem proporção do tamanho do estrago pela pouca idade que possui. Ela foi prontamente atendida, passando por psicólogo e psiquiatra no CAPES, em Pato de Minas. O médico manteve a medicação que ela está tomando para TDAH e, além de tudo, também fizeram um relatório para ela ser acompanhada por um psicólogo. Ela agora irá morar com pai na cidade de Divinópolis, onde o Conselho Tutelar do Município do Centro-Oeste de Minas Gerais irá atender e encaminhar para a rede de saúde mental.